O negócio foi bom aqui Foi bom que a gente deu pra conversar mais E deu pra gente sentir um cheiro, esse aroma maravilhoso do café Aí Aí você me pergunta Mas você tá falando de café, Andresa Por que você tá falando tanto de café? Porque olha gente, hoje é sexta-feira E aí Hoje é um dia assim de você sentar De boa, tomar um cafezinho bacana Quem sabe você ir lá No centro de turismo Já vou pegar o gancho aqui Sei lá, no centro de turismo também tomar um cafezinho Que é sempre bom Pois é, aí Café, vocês sabem né gente, é uma bebida tão completa Que até mesmo o seu cheiro Vocês sabiam disso? Pode ser benéfico pra saúde Afinal Aquele aroma que exala ali A bebida, né, está pronta Uma bebida pronta Uma bebida irresistível E quem aprecia um café de qualidade Sabe bem disso Mas, você sabia também Que em meio a tanta, né Ternura, fineza O cheiro do café é suficiente Pra estimular o seu cérebro A gerar sensações de prazer Pois é, por isso que a gente ficou aqui Só no aroma do café E aí pra falar sobre café Porque a gente quer entender um pouco mais Saber um pouco mais aí, né Dessa maravilhosa iguaria Bebida aqui do nosso país As sensações também, né Por que não? Desventaram um pouco sobre o que envolve o item Indispensável na mesa Da grande maioria dos brasileiros Edmil Martins E no mundo também Então a gente está recebendo aqui O especialista em café Valdique Oliveira Valdique já chegou aqui com o kit dele Tirando da bolsa E botando água pra ferver E moendo o grãozinho do café Vocês não tem noção não Por isso que a gente estava aqui, ó Emocionado no intervalo Olha esse bulezinho aqui, ó Esse bico fino Como é bonito O bulezinho aqui Todo maravilhoso Tá vendo aí? Né não? Bula no bule, isso Bula no bule Olha aí Um homem Gente Vocês estão vendo, né Como a gente está bem É muito diferente do lado de casa Vamos saber se vai dar certo Se dá certo Essa questão da garrafa térmica Edmil Martins Valdique Valdique Oliveira Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Estamos começando já com essa alegria Com essa coisa boa Que é ter esse cheiro de café Dentro do estúdio E eu brinco muito Que eu digo, cara Tem dois cheiros que são assim Os mais maravilhosos da vida O meu e o outro Um não, não, calma Um deles é o café Um deles é o café E o outro cheiro de pão, né O pão assim no fundo É maravilhoso, né Aí você une o café com o pão Aí, rapaz É só correr pro abraço, né Seja bem-vindo, meu amor Muito prazer tê-lo conosco aqui hoje Bom dia, Andresa Bom dia, Edmil Martins Bom dia aos ouvintes Da Jovem Pan News Pra nós é uma satisfação Estarmos aqui Compartilhando um pouco Dessa cultura Que secularmente já conhecemos Que é o café Né E Que bacana Que nós já estamos no clima Sextou, sextou com muito café Com muita alegria E nós estamos aqui Para bater um papo com vocês Vamos degustar também um pouco Do nosso café Olha, gostei Gostei dessa parte E dizer que café Além de todas essas propriedades Que você já definiu Né Já apresentou Para os nossos ouvintes O café É aquele momento De alegria De bate-papo De fechar negócios Sim Historicamente Edivan e Andresa O café Através de uma xícara de café Foram fechados grandes negócios No mundo inteiro Sim Né Para poucos que não conhecem E que não sabem Mas a ferrovia brasileira Ela aconteceu a partir Do café brasileiro Nós estávamos com a produção Em ascendência E precisarmos escoar E as ferrovias surgiram Exatamente dos barões do café A política Isso A política do café Exatamente Lembra bastante da questão Que a gente aprendia muito Sobre a política do café com leite Café com leite São Paulo produtor de café São Paulo e Minas E Minas de leite Essa questão Andresa Inverteu Minas Gerais hoje Sim Ela sozinha Responsava por 51% Da produção nacional do café Nossa Mais da metade né Considerando que Desde 1886 Nós somos os maiores Produtores de café do mundo Há uma projeção Já para a produção Deste ano Em torno de 56 A 55 mil sacas Já beneficiadas Sacas de 60 quilos Sim O café já pronto Para ser exportado Né Então nós estamos falando De uma commodity Muito forte Que quando a gente verifica Ela fica apenas atrás Do petróleo Sim Ou seja Valdir Se eu tomar um cafezinho Fora aqui do Brasil Provavelmente o café é brasileiro Provavelmente É Já tenho vários amigos Que ficam surpresos Quando chegam Em determinados países E os cafés que oferecem Na sua maioria São cafés nossos Brasileiros A maioria mineiros E capixabas Né Mas hoje O café Além de Minas Gerais Que é o nosso maior produtor Nós temos O Espírito Santo Que é o segundo maior O terceiro maior produtor Do café do Brasil É São Paulo Né O quarto Vem a nossa querida Bahia Então isso Isso demonstra Existe uma Do ponto de vista histórico O Brasil O café apareceu aqui Em 1727 E ele entrou Pela região norte Entretanto Aquelas terras Elas não eram Compatíveis Com a cultura do café Sim Alguns historiadores Eles colocam Que o café sai Especificamente Do Maranhão E do Pará E ele atravessa Todo o nordeste Indo Se apresentar Em terras férteis No Rio de Janeiro E no Paraná E também São Paulo Mas há históricos Né E o café Antes dele fazer Esse bypass Sobre o nordeste Ele passa Pelo nosso solo Inclusive o Rio Grande do Norte Nas regiões de Marquinhos Né É Somos produtores de café Meu avô Plantava um cafezinho E fundo Em Araruna Araruna Na Paraíba Foi uma grande Produtora de café E a Paraíba Ela sempre denotou-se Assim de De monocultura Né Ela sai do café Vai pra cana de açúcar Interrompe esse círculo Vai pra questão Da banana E agora está retornando Através de um projeto Lindo e audacioso Da Universidade da Paraíba Universidade Federal da Paraíba O Polo de Bananeiras Que fez uma articulação Com mais de 26 produtores Da região Ali naquela formação Que nós chamamos De Cinturão da Borbunema Bananeiras é só crescendo E a partir de agora É Deste ano Essas 26 famílias Já começarão A produzir café No estado da Paraíba Aqui no Rio Grande do Norte Nós temos um ciclo Que fica em Jacanã Na nossa divisa Friozinho também Também Porque pra esse tipo de café Maracujá lá também Parece Também Aquela região Eles começaram com o ciclo do Gaju Mudaram pra o Maracujá Tinha Isso também Então assim Nós temos Algumas regiões Que são extremamente favoráveis Pra cultura do café E que há um projeto Mas nós não temos ainda essa cultura Ainda não Hoje nós só temos um sítio Que fica em Jacanã Que produz café E eu acredito que Algumas pessoas vão recordar Esse sítio Ele já tem um Já tem uns 20 anos E ele era conhecido Aqui no Rio Grande do Norte Como café Rio Grande Sim E a sua sede Ficava em Parnamirim Né Então tá havendo uma retomada Da produção de café Nesse sítio A partir do Da sua terceira geração Né Que é o produtor Diogo E E nós estamos Nesse contexto A cada vez mais Vendo o café crescer O Ceará Sobretudo na região Do Baturité Ela Ele está Fez um trabalho De recuperação Dos seus cafezais Né Em junho O último Eles comemoravam Mais de 100 anos Da cultura do café Plantado ali naquela região O Pernambuco Também A região Da Taquaritinga do Norte Triunfo Também são grandes Produtoras de café Mas todo esse parque Ele está sendo Revisitado Do ponto de vista Da assistência técnica Dos investimentos Para que nós tenhamos Eu acredito que Em 2026 O Nordeste Ele vai ter Uma grande alavancada De produção de café A gente está vendo Que você tem um conhecimento Bem aprofundado Você é um pesquisador Porque você faz parte Do observatório do café Eu estou só observando Aqui A hora que vai sair Um cafezinho Para a gente Enquanto a gente fala A mão não para A gente começa a preparar Um cafezinho Esse pó É de onde Que tem nome De café Tem alguma marca De onde ele veio Veio de Minas Veio de São Paulo Veio do café com leite Veio de Pernambuco Veio de Jaçanã De onde veio Valdir? Bom Você falou No observatório do café Que para nós É um produto 100% potiguar E esse café Que eu trouxe Para que a gente Pudesse degustar Enquanto a gente Bata esse papo É um café Produzido em triunfo O produtor dele É o seu Adail do Carvalho Que inclusive Parte da família dele Moram aqui em Natal O irmão dele É um engenheiro Ambientalista Adailton E esse café Triunfo que você diz É o triunfo potiguar? Triunfo do Pernambuco Do Pernambuco Que é aquela região Ali onde tem um microclima Muito gostoso Temperatura amena E altitude que varia Em torno de mil A mil e duzentos metros Que isso favorece A uma das espécies De café Para a sua cultura Nós temos Andresa Mais de 115 Espécies de café Catalogadas Olha Das quais Duas Tornaram-se Agriculturável O que que vem Significar essa palavra Ela expressa O seguinte São espécies Que você pode produzir Que ela vai dar O seu retorno Né Então Nós estamos aqui Com a espécie arábica Que é uma das mais conhecidas Sim E nós temos A espécie canefa É melhor também A constituição Fisiológica Dessa planta Ela apresenta Um café De melhor qualidade Você tem uma ideia O café Da espécie arábica Ele tem Na sua composição Um teor de De cafeína Que varia De 0,9 De 0,9 a 1,3 Certo Enquanto canefa Porque existe a espécie E existe a variedade O canefa A sua variedade Ela só tem duas Que é o conilon Muito conhecido E também um robusta O conilon Ele é inversamente Proporcional Ao nosso Arábica Ele tem Pegando a referência Da cafeína Ele apresenta Sua cafeína Já iniciando Uma escala De 0,3 Ele vai até Quase 4% De cafeína Logo Ele é um café Que vai te acordar Com maior violência Considerado um café Mais forte Mais forte Isso Um café mais intenso Tá botando água aí Esse que eu trouxe É um café arábica Ele precisa de microclima Ele precisa de altitude Ele surgiu na Etiópia Foi esse arábica Qual é a origem dele? O arábica Na Etiópia O canefa Foi no Congo Mas ambos vieram Do continente africano Eu soube que Quando no encontro Aqui do presidente Roosevelt Com o Getúlio Vargas Aqui na rampa A primeira coisa que se viu Foi um cafezinho Um cafezinho Vai amanhã A data Você apenas só tá ilustrando O que nós dissemos aqui O café Ele além de um de família Em torno de uma mesa Mas ele também definiu Já muitas decisões Política Empresarial Em torno de uma Bela xícara de café Eu estou preparando aqui Esse método É conhecido como Uma prensa francesa Para que nós aqui do estúdio Tenhamos a oportunidade De estar provando Um café Que foi produzido No Pernambuco Porém Torrado Aqui no nosso estado O melhor café O melhor café É de Ivan Vardins É aquele que te emociona Estou emocionado aqui É aquele Se você está emocionado Já pode sentir o cheiro O preço do café O preço do café Tem subido muito Tem subido muito E eu tenho um Meio que é predileto mesmo Um café meu Hoje que eu sempre compro O café da promoção Aqui eu passo assim Olho Vejo o que está mais É o jeito O brasileiro tem que Tocar Tançar conforme Conforme a mão Então o Promotion café Eu acho que não é só meu não De muitos brasileiros Mas para o apreciador O estudioso Assim Como você Eu quando a gente vai para o canto A gente não pede aquele Cafézinho Lá da promoção Que a gente toma no dia a dia A gente toma no dia a dia Aí é um cafézinho Especial Mais rebuscado Aí tem muito também Muito enfeite Tem uns cafés assim Café com avelã Café com chocolate Café com limão A gente estava falando aqui Até café com sorvete Os cafés gelados Esse é conhecido como afogato 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 Ele trouxe aí O café saiu daquela Eu me lembro que veio uma tia minha Lá Da Serra Dona Inês Na Paraíba E ela Parecia assim Uma onça Aquela mulher bem sertaneja Vermelhona Com aquele vestido Bem colorido Com esse cabelo Bem vermelho Aí ela dormia Numa rede Na cozinha E a gente Acordava com ela Pilando café Acordava com esse cheiro Que a gente está sentindo aqui agora Né Pá Pá Eu não chegava nem perto Porque se eu tomasse com esse cheiro Eu caía Mas Edivan Aos meus 10 anos de idade Era o café puro Que hoje A gente toma muita impureza Né Naqueles cafés Que não tem Boa qualidade Mas que o brasileiro Você traz uma história Que me faz lembrar Um pouco da minha Aos 10 anos de idade Os meus avós Moravam em Nova Cruz Nova Cruz Né Atenção Maria Eu fui para Macau Em razão Porque meu pai era militar Então fui transferido para lá E eu fui o primeiro filho dos seis Dos cinco A nascer em Macau Então você vai tomar café com sal Então Mas em Nova Cruz A minha avó Ela reunia os netos Para torrar café Em um tacho Sim Quando o café chegava Em um determinado ponto Andresa Ela colocava Raspa e rapadura Olha E quando se tornava Naquele mel Ela para a torra Né E eu ficava com a segunda Parte que era a parte De pilar o café Justamente no pilão Sim E ela chegava com os dedinhos Passava o café Assim Pronto meu netinho Pode parar Já está no ponto E aquele café Quando nós íamos beber Era um café Extremamente cheio De rapadura Né Mas tem um detalhe Que você vai encontrar As informações Nesses nossos cafés Falando sobre Notas sensoriais O café é um fruto E como tal Diferentemente Das demais frutas Né Porque A manga Só tem sabor de manga Irem Caju E por aí vai O café É um fruto Que tem duas sementes Nós trabalhamos As sementes Né E essas sementes Isso já passando Por todo o processo De De colheta Beneficiamento Né Você vai sentir Algumas notas sensoriais Andresa Que remete A uma outra fruta Que pode ser Pode ser Caju Pode ser uma fruta amarela Até mesmo manga Sim Né As vezes você bebe um café Você tem uma sensação De ser muito achocolatado Professor Edivan Opa Saiu o primeiro café Agora tem um detalhe Andresa O café Obrigada Nas condições E características Que ele aqui se encontra Ele é um café Que Não Há necessidade De você colocar Adição de açúcar Porque ele já tem Um do seu próprio Característico Da festa fruta Geralmente Valdir Quem é apreciador Fala muito isso Assim né Olha Você Quando você toma um café Que ele realmente é um café Com qualidade Que tem ali todos os sabores Todos os aromas presentes Nele Você não vai sentir falta Desse açúcar Isso é verdade realmente? É É verdade O E aí nesse aspecto O café Arábica Ele tem Uma doçura Bem superior Do café Do café Do café Conilon Do café Robusto E Adriano Sotero Está dizendo Ai Rodrigo Meu amigo Quando você passar aqui Na recepção Deixa um pacotinho De café Que é nada Adriano Andresa E Edivan O café Eu vou fazer um resgate Bem rápido Sobre a questão Histórica do café Porque ele viveu E vive ainda Sobre círculos Que nós o denominamos As ondas do café Hoje nós estamos Na terceira onda Alguns especialistas Já falam Em um passo a seguinte Entrando na terceira onda O que que vem a ser Essas ondas do café Andresa? O café Ele se popularizou E ele passou a ser É A ser esperado Por todo Todo mundo Até ele ser Constituído Uma bebida Que isso aí Vai até 1930 Nós estávamos ali Naquele momento Atravessando a primeira onda Do café Descobre-se Esse fruto Produz E transforma Em bebida Mas até que ele Caísse Vamos dizer No senso popular Ele precisou Até aí Em 1930 Foi quando ele Se consolida Para o mundo Inteiro Como uma bebida De 1930 A 1960 Nós entramos Na segunda onda Do café E aí Três grandes Empresas Americanas Se reúnem E dizem Olha o café Pode ser melhor Do que ele já é A gente precisa agregar Valor a essa bebida Tão gostosa Para isso E aí Edvan já fez Aqui uma Uma citação Nós vamos trabalhar Com café mais puro Com qualidade Aonde os grãos Não sejam defeituosos Aonde não tenha Adição de qualquer Uma outra coisa Aqui a não ser Grão de café Né E aí Em 1960 Surge A segunda onda Uma das empresas Que era uma Cafeteria Pequena Igual Observatório do café Hoje É uma gigante No mundo Que é a Starbucks Ela estava Justamente Mas duas Outras concorrentes Discutindo Essa questão Que o café Poderia A condição De ser melhor E hoje Todos nós Que temos Cafeteria Nós temos Um pouco Dessa empresa Eles não só Mexeram na bebida E aí entra Os cafés Com avelã O afogado As mudanças Surge a figura Do barista Que é o especialista Que tem que conhecer Desde lá Das lavouras Até Entregar um cafezinho Para ti Né E aí Surge também Analisando O poder Que o café tem De concentrar Pessoas Famílias Né Decisões Políticas As decisões De carro É tudo na hora Do café Andar 5 horas 5 e meia Da casa Ei Café de janeiro É sagrado Os produtores culturais Sempre um grande negócio Se fecha Em uma xícara De café Então eles mudaram O conceito interno De cafeteria Havia Um público Andresa E Edvan Que não Compartilhava café Não queria café Era juventude Sim Quem bebia café Era dos trintões Para cima Essas empresas Disseram negativo Vamos mudar Toda a nossa lógica De recepção O conceito De negócio Deve ser mudado Porque há um mercado Imenso A ser explorado E você chega hoje Nessas lojas Quem está dominando É a partir dos 11 Até os 30 anos A juventude Passou a ter acesso A esse espaço Sobrio meu De 11, 12 anos A gente é meio de velho Adora um cafezinho Agora Valdir A gente quer que você fale Também da sua escola Da sua escola não Como todo Que tem várias pessoas Por trás de tudo isso A cafeteira A cafeteria Isso Mas a gente quer Conhecer também Um pouco mais Que tem essa escola Aqui em Natal Escola do café Tem vocês que também Fazem a torrefação Tem a cafeteria Enfim Fala um pouquinho Do observatório Para a gente Antes Nuno está só Lembrando aqui Aqueles acompanhamentos Do café Café com pão carteira Sim Maravilha Dora de queijo Café com grude Café com tapioca Café com tudo Meu querido Café com aquelas sete capas Café com tudo Café com cocoroto Inclusive Depois ali Tem que fazer Voltar aqui Mas trazer um parceiro Desse aí Né Pois é Quer sorteio do café É Vamos fazer Depois a gente conversa Aqui com o Valdir Não é isso Mas eu do grão Né No caso E depois bota mais um tiquinho Aqui Rapaz Me dá esse copo Pra cá Eu tenho Eu tenho um filho Com quatro anos de idade Eu tenho um filho com quatro anos de idade Só tomo naquilo Vamos aproveitar Edivan Eu tenho um filho com quatro anos de idade Que ele sozinho bebe esse café Que a gente dividiu aqui entre nós Nossa O cabe é de pê É um beberrão de café É mesmo O pequeno Lourenço Agora Andresa Voltando aqui As tuas perguntas Etc Fale lá do nosso observatório Observatório do café Quem é o observatório do café? Primeiramente Pra quem não se escuta Eu sou Valdir Coliveira Fui apresentado por Andresa E em uma viagem com a Dona Elaine Que é a nossa esposa Nós fomos à região da Mantiqueira Mineira Com objetivo único Passear Eu e ela E curtir o frio em São Lourenço São Lourenço até então Ela tinha uma divulgação muito forte Das suas águas Que inclusive ela se apresenta como capital das águas Mas pra nossa alegria Nós encontramos naquela região Que é uma das principais produtoras de café Não só do Brasil Mas ela exporta pro mundo inteiro A qualidade do café da Mantiqueira é inquestionável E aí nós resolvemos Em uma tarde que não estava tão preenchida no passeio Sim Fomos para uma fazenda de café Conhecer Literalmente conhecer uma fazenda de café Tivemos a felicidade de encontrar naquele dia A floração do café O arbusto primeiramente ele flora Cada flor daquela significa Que se tudo acontecer direitinho Ela vai se transformar No que nós chamamos de chumbinho E aquele chumbinho vai se transformar num fruto E nós chegamos na florada É um cheiro indescritível Não tem como a gente registrar isso aqui Só estando lá Tem que viver Presenciar pra sentir Bom Daquela visita Nós já partimos pra fazer o nosso primeiro curso E aproveitávamos que nós morávamos em Macaé No Rio de Janeiro Depois desse curso Eu fiquei muito inquieto Achando que Aquele curso Ele já tinha me oferecido Uma parte de um contexto Que seria muito mais amplo Então eu comecei a procurar no mercado Um local Um espaço Onde eu pudesse fazer a minha formação Que ali me faltava E aí encontrei uma região linda Paradisíaca De gente belíssima Chamada de Caparaó A região do Caparaó Ela é constituída de 16 municípios 10 capixaba E 6 mineiros E ela fica na região sul capixaba Que é a parte mais alta que nós temos Da capixaba Nós chegamos ali Algo em torno de 1450 metros de altitude Sim Bom A internet Ela nos permite andar E aí foi aí que eu descobri A região do Caparaó E lá Dentro do Instituto Federal Do Espírito Santo Que fica em Alegre Que é uma cidade Eles têm uma empresa Júnior Que oferece curso de extensão Para o público externo E aí Eu fui contemplado Então ali Eu tive acesso A curso de degustação Profissional De café E a partir dali Eu só fazia curso Com produtores Que é uma região Só de produtores de café E eu fui Literalmente abduzido Por esses produtores Então Eu passava Quatro dias em Macaé E o restante da semana Eu ficava lá nessa região E assim foram Sete anos de minha vida E a gente teve a oportunidade De conhecer Na academia E na prática O que é café Sim Todo esse conhecimento Se aproximava-se De um grande momento Da nossa vida Que era a nossa aposentadoria Eu durante 36 anos Tive a felicidade De ser funcionário Da Petrobras Já foi organizando aí Quando me aposentar Eu vou mergulhar Nos cafezais Diante de tanto conhecimento Nós entramos Em um outro Condiverso do café Que era Proferir Ministrar Palestras Participamos De um projeto Lindíssimo Que tem no Rio de Janeiro E este ano Nós estaremos de volta O Bom Filho A Casa Volta Que é o Festival do Café E ali a gente começou A criar tentáculos Mas o A gente fazia até um aqui Festivalzinho de café Isso é algo Que está sendo Já está na cabeça dele Eu senti O negócio já está Encaminhado Só que havia Naquela oportunidade Algo se apresentando Ali muito rápido Que era a questão Da minha aposentadoria E eu teria que tomar Juntamento com Dona Elayne Uma decisão Após 21 anos Em Macaé Permanecemos aqui Onde já construímos Uma família Não tive dificuldade Nenhum de nós Tivemos dificuldade Em nos relacionar Com Macaé Me sinto um cidadão Daquela cidade E fui muito bem acolhido Eu e minha família Durante 21 anos A decisão era Ficamos aqui Ou voltemos Para o que é nosso A sabedoria De Dona Elayne Me levou Depois de alguns meses A tomar a decisão Natal já Há uma estrutura Montada nossa E o que nós Aprendemos aqui Nós poderemos oferecer Para o povo potiguar Sim Aí surge O Observatório do Café Olha Que coisa boa E chegamos em Natal Dia 5 de janeiro De 2020 Então é recente É algo bem recente É recente Eu cheguei muito recente Voltei para casa Muito recente Sim Sim E naquele intervalo De janeiro Até a decretação Do estado De pandemia mundial A gente ainda chegou A fazer dois movimentos Em Natal De palestras E uma coisa Nós já tínhamos em mente Que nós iríamos aqui Abrir uma escola de café Para poder oferecer Esse serviço Qualificar a mão de obra E hoje nós temos Um movimento enorme Que são dos coffee lovers São pessoas Que conhecem muito de café Tem praticamente Uma cafeteria dentro De sua casa E que estão ali Ávidas Conheço várias pessoas Então Várias A escola era Com esse objetivo E essa escola Como é? Como é que a gente tem acesso? Pode se matricular? Vamos ver Isso Nós temos na nossa grade Curricular Curricular Mensalmente Os cursos Nós temos o curso De barista júnior Que é um curso inicial Para quem tem interesse Em entrar no mercado De trabalho Mas ele é muito bom Para quem empreende No café Quem é empreendedor E queira conhecer De seu negócio Eu costumo dizer Que quem vende pão Quem abre padaria Ele tem que conhecer Ele não precisa ser padeiro Mas ele tem que conhecer Sim Ele não pode deixar Aquilo que ele construiu E administra Sem ter o conhecimento Do que é que ele está oferecendo Não precisa colocar a mão na massa Mas tem que saber Como é que faz Mas tem que saber Como é que faz Exatamente E nós temos também Um outro curso Que inclusive Sábado das nove Até as três horas Eu estarei com uma turma É Aprenda a fazer café em casa Esse que nós fizemos Aqui na prensa francesa É um deles Então a gente descortina tudo E é uma onda também Porque Quando chega o povo Aí Sonha Sua cafezinha Ela vem daquela garrafa Mas o cara chegar A pegar um bolo desse Isso é bolo ou chaleira Chaleira Pronto Uma chaleira dessa Uma prensa francesa É uma onda Meu pai só gosta de fazer No saquinho Daquele De pano No saquinho de pano Você está aprendendo A fazer de um jeito De outro Caramba É essa onda É essa onda Está preparado Para fazer o café Tem um monte de perguntas Aqui Nesses cursos Vamos para as perguntas Nós adoramos registrar isso O café é muito potente O melhor café Fulano de Itália Não vou dizer Porque Está pagando Sim Na minha opinião Café é só É bom de manhã Em ginju Para tirar o sono Opa Araruna Para esse colega Que falou sobre isso Essa colega O café Nós temos um modelo De café Para amanhã E aí vai Nessa linha Que a pessoa cita Nós precisamos De um café Um pouco mais potente Para acordar E no período Da tarde A gente pega O mesmo café E a gente já deixa Ele um pouco mais leve Algumas pessoas Elas têm dificuldades De dormir Se tomar café Um pouco mais tarde Eu costumo Ir dormir Depois que eu tomo Uns 300 ml De uma xícara de café Eu sou dessas aí Se eu tomar o café Eu não durmo logo não Andres E aí o O cara quer ser barista Aqui Rapaz Fala conosco Queria poder ter feito O curso Segue a gente aí Observatório do Café E vamos conversar Que você pode fazer Seu curso Barreira Roxa Ah que coisa boa Rapaz Café desse cara Melhor Me viciei Depois de um pacote Ganhei dele Eita Donado Qual a quantidade ideal De café por dia É de cada um Porque ele toma 300 ml E dorme Se você seguir aqui O seu amigo É o observatório do café Eu consumo Em torno de 600 a 700 ml De café por dia Eu tomo uma xícara grande De manhã Uma, duas De cinco horas da tarde Também Mas fora esses cafezinhos Porque o café É uma coisa incrível Você está ganhando Para mim Adilson Então você chega Nas secretarias Nos órgãos públicos Primeiro que o cara Pergunte Se eu aceito um cafezinho Exatamente Nos escritórios De advocacia E tal Isso Nas barbearias Quer um chamada Quer um cafezinho O cafezinho É a primeira coisa Que une Que faz essa ligação Que abraça você Onde você chega E quando o café é gostoso As pessoas costumam Mencionar uma frase Elas dizem assim Esse aqui foi um abraço Em forma de café É verdade Mas voltando um pouquinho Da nossa história A ideia era só da escola Com a chegada Da pandemia As pessoas Em casa Naquele momento Lá preso Sem poder sair O consumo de café De Ivan E Andresa Cresceu 35% Em média Mundialmente E nós aqui em Natal Não fomos diferentes Eu cheguei em Natal Trazendo um Um torrador de café Que ele apenas Torra um quilo Por vez Esse torrador Eu trouxe Para compor A nossa escola Para mostrar Para os alunos Como se torna um café Como fazia Peraí O povo está querendo Aquele teu café Você tem mais café Eu trouxe Uns 35 quilos De café Comigo Uá Tu torras Eu vendo Bom Eu não sabia Que naquele dia Ele estava me dando Um título De torrador de café A pandemia Entra Eu transformei Meu apartamento Em uma torrefação Até um dia Eu chegar em casa Era tanto Uma saca de café Na sala E café torrado Do outro lado Que a mulher disse Ou sai você Com toda essa Pujinganga Ou eu saio Com as crianças E aí a gente Tomou uma decisão De buscar um espaço Para poder Alocar isso Chega ao final Da pandemia Eu olho No meu retrovisor E digo o seguinte O meu projeto mudou O nosso projeto mudou Dona Elay Ele não mais Será só uma Uma escola Eu não posso Deixar o mercado Mais Ófão De um bom café Eu já me tornei Torrefador E em seguida Ela dá a ideia De abrir a cafeteria Então no mesmo espaço Nós temos um mezanino De 50 e 60 metros quadrados É onde fica a escola Com a torrefação E no piso inferior Nós temos 70 metros De uma cafeteria Então quiser tomar um cafezinho Qual é o endereço? Avenida Antônio Basílio 299 Lagoa Nova Este é o endereço Estaremos lá Aguardando vocês Está cheio de Se café vicia Se café tira sono Se café amarela os dentes Quantas xícaras de café Eu posso tomar por dia O pastor Saulo Perguntando Meu amigo Meu irmão O senhor gosta de café Não é não Todas as respostas As suas perguntas Tem uns familiares Em Taquaritinga Do norte Taquaritinga do norte Pernambuco Olha o nosso programa Onde produzido Um ótimo café Vale muito a pena conhecer Nossa cidade Fica lá em Pernambuco Inclusive Taquaritinga Eles tem uma cultura De produção de café Que nós chamamos De agroecológica São cafés Que eles ficam Numa espécie selvagem Entre outras vegetações E ali Esse modelo de café São deliciosos Aí saiu já Uma coisinha diferente Ali no café Bem diferente No sabor Na qualidade Na noçura Na fragrância Eu Me desculpem Andresa E Edvan Eu trouxe Dois cafés E tive A ousadia De De moer Sim Café só deve ser moído Na hora Por isso Eu moí O que eu servi Para vocês Na hora Sim Porque ele é Depois de moído Ele é muito volátil Ele é inimigo De oxigênio E é inimigo Também de umidade Quando eu moo O meu café Ele vai perdendo Qualidade A todo momento Quando eu vou abrindo O meu pacotinho Para tirar as gramas Necessárias Para fazer uma xícara De café Mas vocês me permitam A priori Eu trouxe esses dois Pacotinhos de cafés Moídos Não vos preocupeis Certo Não se preocupe Com isso A gente já deixa Um convite aqui Lançado para vocês Nos dá uma honra Em frequentar O nosso espaço Conhecer Sem dúvida Tudo isso que eu falei aqui Sem dúvida Que eu passei em palavras Eu gostaria que vocês Conhecessem pessoalmente Vamos lá Vamos lá Porque somos apreciadores Sem dúvida nenhuma Dessa iguaria Que é o café O café é promotion Todo dia Tomar esse maravilhoso Né Edivan Ô Jesus Valdique A gente quer te agradecer demais Muito obrigada Por todo o seu conhecimento Eu tenho certeza absoluta Que muita gente aqui Ficou curioso De conhecer um pouco mais Saber um pouco mais Do café Às vezes a gente Não tem nem noção De quantas coisinhas Pequenas ali Fazem a diferença No café Até o jeito Que você faz o café O café O tipo de grão Que você utiliza Como você diz Eu mou na hora Ali Então a pessoa Às vezes nem sabe Que você pode comprar O café Para moer na hora Para fazer aquele café Diferenciado E se você quiser Mais conhecimento Eu se fosse Aproveitava Essa expertise Aqui do Valdique Vai lá seguir O Valdique No Instagram Arroba Observatório do Café Eu já estou seguindo aqui Viu o Valdique Já coloquei aqui Para seguir Para a gente Continuar conversando E entender um pouco mais Do café Que é Café É bom demais Doutor Américo Doutor Américo Esse café aqui Especial Já que o senhor Aprecia muito café E faz aqui esse café Nos bulhos Esse café todo invocado Vou tomar com Com o senhor Eu só sei que hoje A tarde tem café Lá em Cotovelo No final de semana Vai ter café especial E você vai preparar Viu Américo Você vai preparar Você junta aí Doutora Rosane Rosanja Wendel Iana E as minhas duas Queridas netas Que vão tentar começar Lá a tomar café Também em Lívia E vamos tomar esse café especial Agora que vai preparar você Viu Américo Olha Já ficou com a incumbência De preparar o café Andres Edivan Um grande abraço Obrigado pela oportunidade Eu fiquei muito lisonjeado Pelo convite Que a Luciane nos fez E estaremos sempre À disposição Da Jovem Pan De vocês E o convite renovado Para que a gente Nos encontremos No Observatório do Café E provemos um café E conheçamos Todo o nosso espaço Um grande beijo Para vocês E obrigado pela oportunidade Valeu café Valdir que Oliveira